A gente está chocados. Entrou alguém aqui na casa da Ju e roubou o que, Ju? A minha Splash Queen. Gente. Mostra aqui, o Lu, ele está jogando. Você está jogando Among Us, filho? Não, eu estou jogando Fortnite. Ah, ele está jogando Fortnite. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um vídeo só de Among Us. Alguém entrou na sua casa, de novo. Como alguém entrou na minha casa, Fê? Está louco? Alguém entrou na sua casa, de novo, Ju. Não, ninguém entrou aqui para pegar Splash Queen. A porta estava aberta. A porta estava trancada. Felipe, você está brincando. Pelo amor de Deus, já perdi a Queen Bee. E agora eu vou perder a Splash Queen. Filho, fala que você pegou a Splash Queen. Deixa eu falar. Vou pegar mensagem na celulagem. Ninguém me mandou mensagem. Jurrinha, como é que alguém entra aqui? Você não late. Hein, pequena? Como assim? Jurra, me conta, Neide. Alguém entrou aqui? O que foi, Jurra? Meu Deus, levaram a minha Splash Queen. Já não bastasse. Você vai me dar a sua Splash Queen. Eu não tenho Splash Queen. Deixa eu te falar. Fala. Splash Queen. Sereia e unicórnio. Eu sei exatamente quem entrou na sua casa. Mas ela... A menina arco-íris? Ju, para ela estar fugindo da gente, é porque alguma coisa ela está fazendo de errado. Senão ela já teria... Ela não quer mostrar a cara dela. Ju, se ela quisesse ajudar, ela já teria vindo falar com a gente. Ela não falou nada. Ela nunca passou. Ela pegou a Splash Queen. Eu sabia. Gente, deixa eu mostrar. Ai, eu não acredito. A minha LOL favorita. Olha aqui. Eu até abri essa Madonna, que eu amo. Ela é de paixão. E a LOL dela. E o pet dela. Ainda bem. Menos mal que ela não levou essa família aqui. Não, mas o bom que ela não levou a principal. A Queen Bee. Não, mas essa Queen Bee você me deu. A outra, essa não tem nem cheirinho de baunilha. Mostra. Vê se essa aí tem cheirinho de baunilha. Essa aqui é o Wave, um protótipo, né, Ju? Não, essa... Ah, é, era a sua. Outra que não tinha cheirinho de baunilha. Mostra aí. É essa aqui, a verdadeira Queen. Ai, gente, eu tô arrasada. A Splash Queen. Onde eu vou achar uma Splash Queen da série 2? Deixa eu mostrar antes, ó, o que eu tenho pra abrir nos próximos vídeos. Essa Kitty Queen e essa LOL Hair Ghost. O que foi esse bagulho, Fê? Lá de dentro. Tem alguém ali dentro? Não tem, não. Felipe, tem alguém ali dentro? Tem barulho nenhum lá, Ju. Eu escutei um barulho ali, Fê. Vem aqui ver, rápido. Aqui não tem nada. Vê se as luzes estão acesas. O que que tem aí? Nada. Meu Deus! A Splash Queen tá aqui cheia de purpurina, Fê. Quem fez isso? Peraí, Lu. Felipe, calma, Lu, calma. Quem fez isso? Deixaram a minha Splash Queen aqui. Quem que ia deixar esse monte de glitter aí? Será que é uma drolagem, Ju? Fê, eu tô achando que ela entrou aqui em casa e fez, tipo, uma brincadeira pra eu acreditar que ela levou meio Splash Queen, entendeu? Será que ela deixou alguma mensagem, algum recado? Vamos ver. Vamos ver se tem mais purpurina aqui no chão. Tá tudo escuro, gente. Não tem nada. Ó, tá tudo apagado. Não tem purpurina nenhum aqui no meu quarto, ó. Então, Ju, é de frio. Nada. Ela só deixou lá... Ju, Rá. Agora você bate, né, Ju? Ela entrou, pegou a Splash Queen que ela sabe que é uma das minhas favoritas e fez uma trollagem. Que absurdo. Gente, menos mal. Viu, filho? O que que ela fez? Olha aqui. Olha o Lu de lobisomem, gente, como ele ficou lindo. Jú, vem aqui. Será que é por isso que a Júrinha não latiu? Gente, tá aqui, ó. Splash Queen que é uma das minhas favoritas. Eu tô aqui pensando, se eu tiver que acordar até de madrugada, será que isso foi um aviso ou alguma coisa, tipo, cuidado? Pois é, porque se foi a menina arco-íris, ela não ia roubar. Porque ela não rouba. Ela disse que tá aqui pra ajudar a gente, entendeu? Mas eu acho estranho ela nunca ter falado com vocês, entendeu? Ela deixa bilhetinhos na garagem com purpurina. Eu não tinha nada. Só que quando é na garagem, ela deixa bilhetinhos com purpurina. Entendi. E eu acho que ela fez isso de trollagem pra, tipo, mostrar. Gente, eu estou aqui. Olha só que amor, ela é linda. Ai, mas que bom, eu fiquei menos... Gente, como é daqui embaixo um plano pra gente capturar a menina arco-íris, pra saber a verdadeira identidade delas. Inscreva-se no canal da Jú e já deixa muito like aí, né, Jú? Deixa muito like. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, vou virar a câmera. Gente, eu vou fazer vários episódios especiais de Halloween, tá? Não percam. Vai ser a semana inteira, de domingo a sábado, com vários episódios de Halloween. Só que assim, esse aqui não tava. Esse a gente não ia fazer, né, Fê, aqui dentro da minha casa. A gente chegou, não tava programado. Porque assim, a gente tá tentando procurar eles e daí, tipo, a gente chegou aqui, tava um negócio sem, a Jú não acreditou. E ela apareceu, é. Uau. Pois é, então, gente, mas eu vou continuar, a gente vai continuar, vou fazer 3 AM com o Fê, de madrugada, a gente vai esperar 3 horas da manhã. Que horas são agora, Fê? Só nem 10 horas ainda. É. A gente vai ficar acordado. Vamos ficar acordado, tá bom? Você vai ficar acordado com a gente, Lu? Eu vou. Então tá, galera, ó. Porque eu tenho que ir de 11 horas. E a Lu acorda, 12h50. Pequena. Ai, desculpa. Pequena, vem cá. Você tem que latir, pequenininha. Quando aparece alguém, tá bom? Galera, obrigada, tá? Deixa o comentário aí, cara. Tchau, até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.